Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer uma equalização completa de voz utilizando somente um equalizador, o ProKey 3. Quer saber como? Vem comigo! Salve! Salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para o vídeo de hoje, que na verdade é uma sugestão de um inscrito. Ele tinha pedido para fazer um vídeo de equalização de voz de trap utilizando o ProKey 3, só que eu vou além, na verdade, porque eu já tenho alguns conteúdos mostrando como que faz equalização de voz utilizando o ProKey 3. Então aqui, na verdade, eu vou mostrar algumas coisas extras. Então a gente vai resolver problemas de conflito utilizando o ProKey 3, a gente vai resolver sibilância, todas essas coisas, utilizando alguns recursos um pouco mais avançados dentro desse carinha aqui, tá? Que é um equalizador bem completo e show de bola, ele é nota 10, eu gosto muito dele. É por isso que eu aceitei a sugestão, estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Mas antes, você que é velho de casa, sabe que o conteúdo é de qualidade, já deixa um like nesse vídeo. Se você é novo, qual é o aqui de Paraquedas? Se inscreve para não perder os próximos vídeos toda semana. Vídeos de altíssima qualidade sobre produção musical, produção de hip hop, mixagem, materialização e assuntos desse tipo, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Então, galera, eu já estou aqui com o meu projeto, que tem o beat e duas linhas de voz, a linha principal e uma linha de reforço. A voz, ela não está equalizada, não está com nada, ela só tem um autotune que nem está aqui, na verdade, nem está no projeto, a única coisa que está no projeto é o Pro Key, tá? O vídeo, ele é focado em equalização de voz, equalização de vozes, para ser mais específico. Então, a gente vai resolver muito do problema e de tudo dessas duas vozes aqui, utilizando somente um equalizador, coisa que não é tão normal. Tem muitas pessoas que têm mania de utilizar mais um equalizador por N motivos, tá? Não cabe entrar aqui. Mas eu vou mostrar para vocês que é possível, sim, ter um ótimo resultado utilizando somente um tipo de equalizador. Nesse caso, vai ser o Pro Key 3, que é um excelente equalizador para essa função desse vídeo, porque ele é muito completo, ele é um equalizador paragráfico, então a gente tem o controle de kill, a gente vai ter o controle das frequências bem específicas, ele é bem completão, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é trabalhar o lead vocal, tá? Então, eu desabilitei a dobra aqui e vou trabalhar somente com o lead vocal, que é o vocal principal. E eu vou deixar o beat tocando junto. Ó, a primeira coisa. Vou aumentar esse vocal. Tá? A gente pode aumentar a saída dele aqui, ó. Como a proposta é utilizar, resolver tudo aqui no Pro Key, eu vou aumentar a saída dele. Vamos primeiro fazer a equalização redutiva, que é tirar sobras, tirar coisa que é ruim. Essa voz aqui, ela tá com bastante frequências nasal, digamos assim, né? Ela tá bem opaca. Então, vamos resolver isso. Primeiro, vamos tirar essa sobra de subgrave aqui, ó, que a gente não precisa pra nada. Aí, aqui, o quanto que a gente vai tirar vai um pouco de gosto. Tem pessoas que gostam de deixar a voz bem magra, assim, ó. Mas, dependendo da proposta, eu, particularmente, não gosto muito. Eu gosto de deixar a voz um pouco mais encorpada, tá? Por aqui. Vou fazer um sweep de frequência e procurar essa frequência grave que não tá bem definida. tá deixando a voz com esse aspecto opaco. Uma sujeira, né? Normalmente, são as reflexões. E essa frequência, ela fica por volta de 300 a 500 hertz. Como essa voz é um pouco mais grave, talvez ela fique um pouco antes, mas eu acho que vai ficar por aqui mesmo. Olha, eu quero mostrar pra vocês a diferença de um grave bom, um grave limpo e um grave embolado, né? Uma sobra ruim. Aqui, a gente tem um grave, ó. Tô dando um boost numa região grave, tamanho da voz. Só que ela é bonita. Ela é boa de se ouvir. Ela agrega pontos positivos pra voz, ó. Agora, a diferença é essa, ó. Aqui também, ó. Tomam coisas boas. Então, o ruim tá por aqui. Claro que a gente pode até depois controlar um pouco melhor aqueles outros aqui, mas eu quero que vocês identifiquem bem a frequência ruim da frequência boa, né? Então, mais ou menos, tá por aqui o que tá deixando essa voz com essa sensação de opaca. Já melhorou muito, ó, a diferença, ó. Ficou bem mais limpa, né? O que eu acho que eu vou ser mais preciso ainda. E, ó, vou achar exatamente, ó. Vou tirar e vou procurar outra frequência aqui do lado. Ficou bem mais limpa. Vamos agora somar algumas frequências boas. Vou falar pra vocês algumas frequências interessantes pra voz aqui. Que é a frequência de presença, que ela é a mais importante. A gente tem a frequência de ar e a gente tem a frequência de timbre, que seria mais ou menos a frequência... Essa frequência de timbre, ela melhora a dicção, tá? Vamos ver se a gente vai usar todas ou não. Depende. Primeiro, vamos começar pela mais clássica e mais utilizada em equalização de vocal, que é a de presença. Ela fica ali por volta de 2 mil a 5 mil hertz. E aí, ó, vamos lá. Legal. Agora vamos mudar um ar. O ar, ela é essa região mais aguda da voz aqui. Então, ela fica por volta de 8 mil até 20 mil hertz. A gente procura utilizar esse tipo de filtro aqui, tá? Que é o passa alta ou high shelf. Vamos dar um pouquinho de corpo pra essa voz aqui, que eu acho que vai precisar. E a região de corpo da voz, mais uma vez, depende um pouco, mas fica ali no médio, fica por volta de 500 a 800 hertz. A치? Tem com. Tá. Agora, a voz, ela já ficou bem interessante, né? Não vejo porque a gente colocar A região de timbre que ficaria aqui Por volta de 1500 a 2000 Senão não vai fazer tanto sentido Eu gostei Acho que essas frequências foram bem importantes pro vocal Legal, ficou bem interessante Gostei É o seguinte galera Quando a gente aumentou Essa região aqui O S A sibilância talvez Venha um pouco pra frente Nesse caso aqui nem veio tanto Mas veio sim O S e o X saltou um pouco Então pra gente resolver isso aqui Normalmente a gente utiliza um de S Mas como a proposta aqui é resolver tudo Com equalizador Com esse equalizador Vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz um de S Com esse tipo de equalizador aqui Utilizando a função de equalização dinâmica Primeiro a gente tem que procurar a região Que tá a sibilância Que ela fica por volta aqui dos 6000, 7000 Hz O S tá aqui O S tá aqui E o X tá Aqui Tá aqui Tá aqui Então esses dois aqui É o S e o X Então A gente vai vir aqui E deixar Ele no zero Porque a gente vai utilizar O dinâmico Que o dinâmico É essa barrinha aqui do lado Tá vendo A gente tem o Banda 9 Gain E a gente tem em cima aqui Esse vermelhinho aqui Banda 9 Dynamic Range Então é aqui Que a gente vai Abaixar A dinâmica E aqui A gente clica aqui no alto Pra ele não utilizar o automático Pra ele não utilizar o automático Pra ele não utilizar o manual Então a gente vai configurar Essa barrinha do Threshold aqui De forma que Quando ele falar o X O X Vai passar Só o X Ó Ó Ó O X passou Legal Então ele já abaixou um pouquinho A gente pode aumentar De aumentar a índice aqui Tem o Q também E o mesmo a gente vai fazer Aqui ó Vai abaixar Vai vir aqui E agora é o S Ó Ó Tá vendo? Olha que interessante Que acontece né Quando ele fala S O S Eu configurei Então ele abaixa Esse A aqui Quando ele fala o X Abaixa esse Ó Bandida Que é Bandida Quer rebolar Bunda Quando me escuta Na JBL Hoje o foco Vai no dinheiro Família Primeira Coroa Consente Legal Bem Interessante Então Essa aqui É a equalização dinâmica Galera É muito utilizado A gente utiliza bastante Esse tipo de equalização Uma dica que eu dou pra vocês É utilizar o manual Que é o que eu mostrei Não utilizem na versão automática Tá? Porque Não é tão bom Não é tão eficiente Então procurem sempre utilizar o manual E configura o Threshold Da forma que você quiser Nesse caso aqui A gente quis controlar o X e o S Então Foi exatamente isso que a gente fez Beleza? Agora vamos pro próximo Que é a dobra O Pro Key Ele tem uma coisa interessante Que é o seguinte Aqui ó A gente pode habilitar Esse vermelhinho aqui ó E clicar Pro Key O que vai acontecer? Ele vai mostrar O outro Pro Key Que tá em outra track Que ele já reconhece Automaticamente no programa E ele vai dizer pra gente O que que tá conflitando Olha lá Vocês tão percebendo Que tem uma Uma barrinha Em vertical Vermelha Aqui ó Tem uma aqui 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 Vocês sabem o que que é isso? Isso é o conflito De frequência Então a gente pode utilizar Esse carinha aqui Pra gente fazer a equalização Das nossas outras vozes Dos backings Das dobras Dos adleibes Tudo que tiver Possivelmente conflitando Com a voz principal A gente vê Aqui no equalizador Isso que é interessante Você utilizar E só funciona Se você utilizar O Pro Key Nas duas tracks Né? Ou nas três Ou nas quatro Enfim Quanto mais Pro Key tiver Ele vai ficar aqui Listado certinho Você vai conseguir identificar E você vai poder Fazer dessa forma Então vamos lá Vamos fazer a equalização aqui Primeiro vamos tirar a sobra Que isso não tem jeito Aqui a gente já tem um conflito Nessa região Então já vou até cortar Porque como é uma dobra Um reforço Ele não vai precisar De tanto peso De tanto corpo Tem mais dois conflitos aqui 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 também Então aqui ó A gente já resolveu Os problemas Os conflitos De frequência E agora é só A gente regular Os volumes A gente pode até Utilizar ainda O panorama aqui Eu vou colocar um pouco Para a direita Então galera É isso Essa aqui foi a sugestão De um inscrito Muito obrigado Para a sugestão E é isso Vídeozão completo Sobre como equalizar Vocal Utilizando somente O Pro Key 3 Então vocês viram Todas as técnicas Até coisas avançadas De equalização dinâmica E tudo mais Ficadinho aqui Para vocês mais ficadinho E até como vocês Podem resolver Problemas de conflito De frequências Utilizando o Pro Key Tá Então é isso galera Muito obrigado Até a próxima E Fui Tchau 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 Tchau, tchau.